Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Yuyu e no vídeo de hoje eu pensei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, afinal de contas eu tenho um canal e eu já tô no segundo ano do ensino médio e eu só vou ter esse ano e mais um ano que vem e aí acabou a escola pra mim E a gente, acho que vocês já sabem do que se trata esse vídeo, né? Afinal de contas, tá no título, tá na capa do vídeo, é o meu material escolar Eu acho que eu já fiz um vídeo de material escolar aqui no canal, mas ele deve fazer o que? Uns 7 anos Acertou, miserável! Deve fazer muito tempo esse vídeo, sinceramente Esse apontador super fofinho que eu colei, esse adesivinho aqui de cachorrinho e ele é rosa, então achei ele lindo Tem duas partes pra você apontar, um pequeno e um grande Tem esses dois lápis da Barbie que eles são lindos A minha mãe, ela viu pra comprar e tipo, eu fiquei muito feliz, porque eu queria, lógico, de todo jeito, porque eu amo a Barbie Tem essa tesoura preta Meu irmãozinho Já tá acabando a escola, então, cara, por que não? Não é muito o meu conteúdo, mas assim, por que não fazer um vídeo de material escolar? Muito legal, eu sei que tem muita gente que gosta de ficar assistindo vários desses vídeos, então eu falei, por que não fazer? Eu vou começar pelo quê? Pela minha mochila Já tô até aqui na capa Eu gosto de usar o nome entre duas mochilas Essa aqui da Adidas, ela é muito fofa, ela é rosinha e azulzinha, assim, do bebê Ela é muito fofa, tem lugar pra pôr garrafa, assim, básica Um bolso aqui, outro bolso aqui E é isso, ela é assim Essa aqui também, que ela é a favorita da minha vida E eu uso muito pouco ela, porque eu tenho dó de usar ela e tipo, gastar Que é essa aqui de cavalo, cara Quem me conhece sabe que eu amo, 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 amo cavalo Eu não podia deixar de ter uma mochila de cavalo É mesmo, é? E ela é maravilhosa E isso aqui, ela é muito linda Tem lugar pra garrafinha E ainda tem esse pingentezinho aqui de cavalo Maravilhoso Eu amo, tá? Eu tô gravando isso e a cada hora eu tô ficando mais feliz Porque é muito legal fazer vídeo de material escolar Tô no ensino médio, né? Então, esse vídeo não vai ter aquelas, aqueles mil frufru E aquelas coisas completamente inúteis De, ai, 75 mil lápis de cores Um monte de canetinha Isso aqui não vai ter Porque, vamos falar o real Ensino médio, a gente não tem tempo nem pra escrever direito Quem dirá ficar fazendo título E fazendo aquelas coisas maravilhosas Tudo colorido, tudo bonitinho Cada matéria com uma cor, né, gente? Também não tem nem estojo Pra você levar tudo isso de caneta Você tem que levar, tipo, dois estojos Grandes Não dá certo A gente tem muito mais peso de livro de caderno Do que de material Então, né, gente? Agora, o estojo O meu estojo Eu não sei qual que eu vou usar direito esse ano Porque eu tenho esse estojo aqui Que eu usei ano passado ele Tem uns gatinhos aqui E ele é muito bom porque ele é gordinho, sabe? Então, ele é pequeno Mas ele é gordinho Então, ele cabe as coisas que eu gosto de levar Mas tem esse aqui Ai, que ele é muito lindo Olha isso É o Totoro E o... Eu não sei se o nome desse aqui Esquete bus É gato ônibus Não sei Só sei que ele tá aqui Aliás, eu comprei separado E aí eu juntei eles aqui Como se fosse um chaveiro Cara, ele é muito lindo E o combo perfeito, né? Totorozinho Com esse aqui Só que o problema dele É que ele é finíssimo Então, assim O que eu for levar aqui É tipo o essencial do essencial mesmo E deixar de levar várias coisas que eu gosto de usar Porque não cabe quase nada aqui Um lápis, uma borracha, uma caneta Um corretivo, sabe? Só as coisas bem básicas É um bolho como é fofinho Gosto do filme do Totoro, gente Eu amo, eu tenho até uns... Tem um desenho aqui do Totoro Tem esse aqui E tem esse aqui Quem assistiu Totoro? Coloca aqui embaixo nos comentários Porque eu amo muito eles, ó É acolchoado, sabe? Ele é todo peludinho É como se fosse uma pelúcia do Totoro Só que é um estojo Então, assim Chegar na escola Abalando com esse estojo aqui Mas ele não cabe quase nada Infelizmente E eu tenho outro estojo Que eu deixo tipo... Ele é um estojo mais antigo Acho que ele deve estar até naquele outro vídeo O meu material preferido É esse estojo aqui, ó Da Clip Porque ele é rosa e o gajo é rosa Então ele é o meu material preferido Que clipe lindura, viu? Olha só Tem até aqui o macaquinho Ele tá até meio... Ele tá ficando até careca, gente Olha só O macaco tá careca Tadinho Ele tá cheio Porque eu deixo coisas de pintar Coisa essa Tá vendo, ó Das suas canetas Que eu não levo pra escola Então, beleza Então, vamos decidir, né? Se eu vou com esse aqui Ou se eu vou com esse aqui Se eu for com esse aqui Eu vou estar linda Arrasando Mas eu vou ter que me abdicar De várias coisas que eu gosto de usar Esse aqui não Esse aqui é prático E ele cabe todas as coisas que eu gosto Tá Tá vendo? Ele tá cheio, gente Alguns marca-textos Que eu gosto bastante Apesar de eu não ficar fazendo títulos Eu gosto de escrever a matéria com marca-texto E sim, eu gosto de várias coisas Porque me deixa feliz, entendeu? Eu não tenho tempo pra ficar fazendo títulos bonitinhos Escrevo o nome da matéria com marca-texto assim Bem rapidinho Amarelo, nenhum pra texto Um verde, nenhum pra texto também Um azul Isso é azul, tá? E um verde, clarinho Um rosa e um roxo Isso aqui são ótimos Porque eles mal ocupam o espaço no seu estojo Deu like Se inscreva no canal, tá bom? Porque é muito legal fazer esses vídeos E eu preciso do apoio de vocês, tá certo? Não parece, mas cabe bastante coisa nele Uma cola Básica Uma tesoura Aliás, essa tesoura aqui Ele é de canhoto Eu sou destra Aí você fala Por que você comprou uma tesoura de canhoto? Aí eu falo Então, eu comprei sem querer, né? E aí eu tive que aprender a utilizar ela Sendo Destra Uma borracha Que é essa aqui Que eu tô reutilizando do ano passado mesmo Da Pentel Aliás, nesse estojo aqui Eu tenho, acho que, mais duas outras borrachas Que se eu perco Se roubam de mim Se alguma coisa acontece Eu vou lá e pego do outro estojo Porque eu não compro material escolar Nem no começo do ano Nem no final do ano Porque é muito mais caro Eu gosto de ir comprando, sei lá, tipo Ao longo do ano, sabe? Então, o que que tem de novo aqui É uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Isso, eu espero Esse grafo É um dadinho Porque ele quebrou Não uso isso aqui na escola Então eu uso ele como régua mesmo Corretivo Corretivo Porque eu tenho o refil dele aqui dentro Aqui tá o refil dele Então aí você só tira Aqui, ó Tira e coloca o outro Meu Deus, o que que eu fiz aqui? Vai pras canetas Caneta esferográfica Essa aqui, básica Essa aqui que ela é mais confortável pra escrever Que aqui é colchadinho Uma azul E uma vermelha Aqui ó, caneta esferográfica Ótimo Minha lapiseira Também reutilizada no ano passado, galera Essa aqui é a CIS 0.7 De grafite Ela é muito boa, tá? Algumas mesmo, tá? Porque não é sempre que eu uso Algumas canetas assim Estilo estabilo Essa aqui, aliás, é falsa Aliás, eu tenho vários estabilhos falsos Estabilos São, tipo, as cores mais simples Que você usa pra tudo Um grafite 0.7 Pra lapiseira Não gosto de usar lápis Acho ruim Porque você tem que levar apontador Mas assim, não muda muito Porque com a lapiseira Eu vou ter que sempre levar um grafite Mas é bem mais fácil pra mim Uma lapiseira E ó, tem um hidratante labial Tá só o toquinho dele, tadinho Acabou aqui o estufo Tá vendo, gente? Não tem segredo Não tem segredo do que levar Ai! Óbvio que eu não sou a maluca De levar todos os meus materiais Que eu tenho Não é aquela que Um monte de coisa que eu gosto muito Eu deixo em casa Nas minhas canequinhas bonitinhas Porque o que acontece? As pessoas roubam a gente A gente perde as coisas E depois nunca vê É claro Aliás, um monte de coisa minha Tem nome Que é a galera que é abusada E rouba do mesmo jeito Mas vão deixar de roubar Porque você tem o nome? Não Mas quando você vê o seu material No coisa do outro Você pode falar que é teu Porque tá seu nome Mas às vezes Eles apagam Gente, isso aqui é muito fofo Eu não consigo parar de olhar Pra isso aqui Fim Tá escrito MEI Eu não uso caderno Eu uso Fichário Eu me adaptei com fichário Aliás, eu tô no segundo ano No ensino médio E eu uso fichário Desde o meu sexto ano E eu tô com esse aqui Aliás, desde sempre E ele até hoje Não quebrou Ele é bonitinho Ele é bom, sabe? O único problema dele É que ele é grande Então não é toda mochila Que vai caber Esse tipo de coisa Um bolsinho aqui, ó Que eu não uso Esse bolsinho aqui também Que eu não uso Não, aliás Tem coisa aqui Mentira Que eu não uso Eu uso sim, tá? Tá bom Aliás, tem a minha tabela Eu guardo a tabela Periódica ali Post-it aqui que eu tenho Vou deixar aqui, ó Ó, que legal Esse aqui, ó Que eu tenho De alguns Caramba, ficou muito legal Tá vendo? Deve usar mais Mas não uso tanto Eu poderia muito bem Deixar o meu material escolar Todo aqui nesse bolsinho, né? Mas por que eu não uso? Porque na minha escola A gente não usa só caderno A gente também usa pochila Então eu tenho que ficar Abrindo isso aqui Pra pegar o meu material Aqui É um pouco complicado Então faz sentido Deixar Essas anotações aqui E é bem legal E sempre no começo do ano É que ainda não tenho, né? Eu gosto de deixar aqui Nessa primeira folha Calendário Eu sempre deixo aqui Nessa parte Calendário semanal Calendário do ano Tem as divisórias Matemática, Biologia Português, Literatura Eu ainda não tirei As coisas do ano passado, gente Então tá tudo aqui Por exemplo A única coisa que eu gosto De levar pra sala De frufruzinho É os meus marcatextos Por quê? Porque eu consigo fazer Essas coisinhas aqui Tá vendo? Tá bonitinho Mas é muito simples de fazer A única coisa que eu faço Depois é grifar É o que a gente quer no ensino médio É algo prático E didático Ó, aqui tá Os arames dele Eu abro aqui De boa Fecho Mas eu também posso Tirar daqui, ó Essa parte daqui E aqui eu tenho lugar Pra se eu quiser Pôr provas Essas coisas Tem um espacinho Pra pôr caneta E aqui também tem Outra parte Aqui se eu quiser Guardar mais folha Mais coisa É que eu evito Porque senão ele já É bem pesado Por causa de tanta folha Ele tá bem cheio Que é das matérias Do meio do ano Passado inteiro O negócio muito legal dele É que ele tem Uma alcinha Que eu coloco aqui Do lado É que tá pra Dentro mesmo Mas tem um lugarzinho Que eu coloco aqui A alça E ele vira uma bolsa E aí eu consigo Usar ele com a alça Assim e ele vira uma bolsa Muito legal Mas eu nunca fiz isso Até porque Eu tenho que levar Outras coisas No self-serve Esse tom dele Combina comigo, né? Acho que é a minha paleta, gente Olha só Pra finalizar as coisas Que eu levo na minha mochila Eu levo o que? Eu levo minha caixinha De aparelho Eu gosto de levar Um chicletinho Também, né? Porque às vezes A gente tá com aquele sabor Ensofo na boca Que eu acabo de acordar Então é sempre bom Então é um chicletinho Um hidratante labial Eu tenho um no estojo Assim E outro na bolsa Sempre muito preparada Pra ficar bonitinha E hidratante pras mãos Aliás, vamos passar Que é bem cheiroso E nem de Sua de cerejeira Ai, muito bom Mas isso aqui Mas isso aqui é Coisa que É coisa inútil Que a gente deixa Assim no primeiro bolso Da mochila Sabe? Esse tipo de coisa Junto com o celular Junto com o fone Vamos pra outras coisas Que é o que Eu não uso na escola Mas eu uso Pra minha vida Assim Que eu tenho outras coisas Que eu faço Outras coisas Da minha vida Eu estudo Outras coisas Então eu tenho Outros mini caderninhos Então por exemplo Assim ó Esse aqui É o meu caderninho Do canal Olha só que fofinho Ele é acolchoado Estão vendo? Dá pra enxergar Que ele é acolchoado? Não Um imã E ele tem tipo Umas coisas douradas nele Sempre deixo ele Com essa caneta Que eu gosto de escrever Nessa caneta rosa Quando eu tenho ideia De vídeo Coisas que eu tô planejando Pra fazer no canal Essas coisas Eu coloco aqui Que é legal ter Tem esse caderninho aqui Ele tem várias coisas Escritinho em japonês Ele é muito fofo Aliás Todos esses cadernos Minis agora Que eu vou mostrar Eu tudo comprei na Liberdade Tá gente Que eu amo Então assim Tem um monte de coisa Escritinho em japonês Dois lados Ele é muito fofo Ele é assim Molinho de papel O que eu usava ele? Eu usava pra estudar inglês E eu também Aprendi a Fazer código morse Nesse caderninho aqui Dá pra ver Que tem um pouco De código morse Uma folha aqui Que caiu De código morse Aqui Porque eu estudei Código morse Mas eu acho que Eu já esqueci tudo É eu esqueci tudo Gente eu teria que Rezer Mas bom que eu tenho Tudo anotado Outro caderninho Que eu tenho É esse aqui Que é o meu favorito Do momento Que eu uso ele Pra estudar japonês Comprei também lá Na Liberdade Ele tem Algumas coisas Escritas em japonês E a folha dele É normalzinha Assim E eu uso ele Pra estudar japonês Olha só Esse ano eu tô com Projeto de aprender japonês Então assim Na internet mesmo Vendo vídeo no youtube Porque tem muitos canais Muito legais Que oferecem Conteúdo gratuito E esse caderno Ele é maravilhoso Ai Eu não sei porque Na Liberdade Não tinha o tamanho Maior dele Senão eu teria pego Olha aqui Gente é incrível Olha isso Ele é tipo Não é um caderno inteligente Ele é tipo Um fichário mesmo Porque olha O que acontece Aqui ó Eu pressiono Aqui Ele solta E aí eu consigo Trocar folha Mudar folha de lugar Gente ele é incrível E eu não sei né Se é melhor Caderno inteligente Porque ele não Eu não sei o nome disso Não sei o nome Desse tipo de caderno Mas Eu acho que ele deve ser Melhor que o fichário Porque eu consigo Dobrar ele Sabe Eu consigo Figueixar ele assim E as E os negócios Não vão caindo né Igual o caderno inteligente Que eu puxo pra cá Ele sai Nunca tinha visto assim Tudo de trás dele Que ele é escrito em japonês Ele é muito fofo Então esse aqui São os meus Três caderninhos Que eu amo usar Eu uso eles aqui Na minha casa mesmo Pras minhas coisas São todos muito fofos Olha isso aqui Cara Esse aqui é o mais fofinho Eu também uso Tablet Pra Pra minha aula de piano Porque na minha aula de piano Eu optei por ter o meu livro Em PDF Então Eu fico olhando ele aqui No meu tablet Eu abro o tablet E fico lá Olhando As coisinhas Quanto eu toco Pra vocês verem Como eu tô firme Nesse negócio De aprender japonês Mas tem aqui Na minha parede O alfabeto Eu não posso falar Alfabeto né Isso aqui é o Hiragana Tá gente Curte Se inscreve no canal Por favor Agora uma coisinha Mais assim Fazer pra pintar Quem conhece aqui Já o canal Sabe que eu gosto Muito de pintar Eu tenho toda Essa parede de desenhos Eu tenho muito mais desenhos E eu Gente eu vou fazer O vídeo ensinando Vocês a desenhar Tá eu Prometo Tenho essa caneca Aqui muito linda Do Totoro Também né Que ó Já faz parzinho Com esse aqui ó Do Totoro Totoro E aqui eu guardo Os meus pincéis Tá Meus pincéis aqui E também alguns lápis Por exemplo Esse lápis aqui Todo coloridão Diferentão Que eu tenho Pincéis mais finos Pincéis mais finos Pincéis mais grossos Aqui ó E eu tenho essa Outra canequinha Muito linda Que eu acompanho Essa outra canequinha Muito linda Que eu guardo Canetas Coisas que eu não gosto De levar pra escola Pra não ser roubada É Realmente Então tem essas canetas Aqui de desenho Que elas são Hakura Que elas não borram Que elas são bem legais Que eu acho que elas são De nanquim Essas brushes Que eu uso Pra fazer desenho Também Pra não fazer uma pegada Mais Mão livre Sabe Caneta branca Ó Essa aqui Ela é bem legal Ela é da Ela é a Jelly Roll Da Sakura É a Jelly Roll Da Sakura Tem aqui Caneta permanente Ops Canetinhas Canetinhas Tipo Estabilo Essas daqui Da Sakura Essa aqui É 0.8 E essa aqui É 0 E essa aqui É ponta 10 Aqui Canetinha não Essa caneta Espirográfica É muito legal Na ponta da caneta Tem uma Kokashi Que linda Gente Tem uma Kokashi Aqui Tá Quem não sabe Essas bonequinhas Japonesas Se chamam Kokashi Normalzinha Ela só é bem Piquitchuca Eu deixo ela Mais como enfeite Porque Ela é chatinha De escrever Então Eu deixo ela aqui No meio Bonitinha E olha o que tem aqui Essa pedra Que eu fiz Do Totoro Deu pra ver Que eu gosto Pouquíssimo 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 Do Totoro Eu nem gosto Tanto assim Do Totoro Vocês sabem Não sei nem Quem é Totoro Bala a boca João Carlos Eu amo Esse troço Aqui Eu amo Eu tenho camiseta Eu tenho copo Eu tenho caneca Eu tenho pedra Do Totoro Eu tenho estojo Eu tenho um monte de coisa Desse bichinho Tem várias canetas Coisas que eu não Levo pra escola Como assim Lápis Lápis Eu também deixo aqui Nessas canequinhas Porque eu não uso muito Aí agora A gente vai pra única coisa Que a gente pode abrir Nesse vídeo Quem viu O meu Meu último vídeo Que tava lá na Liberdade Eu comprei essa cola Aqui Cola em caneta Que eu não sabia Que era uma cola em caneta Eu olhei e falei Nossa Que fofo Meu Deus Eu preciso disso E eu achei que era uma caneta Ou era uma lapiseira Mas enfim Tudo bem Aí eu cheguei no caixa Aí a moça falou assim Pra mim Você sabe que isso aqui É uma cola em caneta Eu falei O quê? Aí eu falei Ah moça Tudo bem Eu não sabia nem Que eu precisava Mas sabendo disso Agora eu preciso Eu acho que ela é chinesa Tá tudo aqui escrito Em chinês Não sei Mas essa embalagem É muito fofa O valor dela foi R$14,50 Vamos testar Ai que dó de abrir Nossa Caramba Ela é maravilhosa Dá pra ver aqui O quanto ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Não Não precisava de caneta Com esse negócio aqui Eu não sei se vocês conseguem Entender o que ela é Veludado Neninha veludado Não sei se a câmera Consegue pegar Tá rolando muito Ótima Ela é de clique Proteção Ah Aqui ela tá pra ver direitinho A cola saindo Sabe o que isso aqui é bom? Pra tipo Eu escrevo assim Olá Escrevi o meu Olá Pego Sei lá Glitten Essas coisas E joga em cima Vai ficar perfeito Ó Não sei qual Uma cola boa Vou pegar um algodão Será só pra mostrar pra vocês Pronto Tá coladinho Ai Muito fofa Gente Tadinha Ela é bem inútil Né Talvez eu nunca vá usar Mas Ela é muito fofa Foi mal Eu tive que comprar Pra deixar aqui Na minha caneca Que olha que linda Que ela vai ficar Olha Que Eu não precisava Ai Outra coisa Mas é que eu não Eu não uso muito Mas que é muito legal Pra mostrar pra vocês Não é vídeo material escolar E eu tenho aqui em casa Isso aqui ó É um kit de escritório Tá Isso aqui é muito legal Fala sério Não Pra mim Isso aqui é muito legal Ó Coisinha pra Grampiar papel na parede Então temos aqui Clips Esses coisinhas aqui De papel De prender papel Né Junto Se tiver muito papel Junto É prende com isso aqui Né Não sei o nome disso Tem que tinha até um grande Vou pintar gente Que afinal de conto Eu tô mostrando tudo Eu já mostro tudo Porque tem essas coisas aqui ó Na caixão de sapato Que Eu amo pintar Vocês estão vendo Aqui atrás Aqui essas tintas em bisnagas As aquarelas aqui Nas pastilhas Tem guacho Basicona Mas eu também tenho Tinta pra tecido Que às vezes eu gosto de usar Pra pintar Coisas mais diferentes Como pedras Ou até mesmo assim Jarrinhos Que eu gosto Tem mais tinta em bisnaga Aqui ó Os bisnaguinhos aqui Essas aqui já são as grandes E é isso gente Mais guacho E também tem o papel canson Que esses dias eu fiz essa Essas pinturas aqui Cheias de teste Que são um monte de teste De casa De grama De árvore De nuvem Testes Aqui que é o papel canson Que é o papel que eu uso Pra pintar os meus desenhos Que eles tem Em gramatura alta Tá De De 300 Show Do papel canson A4 Branco Que ele aguenta Todo tipo de tinta Ele é maravilhoso Ele é grossíssimo E eu amo adesivo Então aqui eu tenho adesivo De um pintador de sumô Eu tenho de coalinha Tipo tem até de coalinha Mostrando o bumbuzinho Gente É hilário Eu tenho esse daqui Que é tipo cartão postal Daqueles cachorrinhos super fofos Que eu chamo de cachorro da bumbuzinho Ó Ai É muito fofo Tem esses aqui também Que tipo parece um papelzinho Tem de pandinho Eu amo essas coisas Também tenho fita crepe Pra fazer nos desenhos É que eu já tô mostrando tudo Né Como tá minha mesa Tá cheio de coisa Pra falar que eu não tenho Um kit de canete Eu tenho um kit de canete Assim Com lápis de couro Aqui Esse aqui ó Tem esse aqui Tem um monte Que também tá guardado De lápis de couro Eu acho que eu tenho Umas três caixas Daqueles lápis de couro Mas são diferentes Uns são Aquareláveis Outros são normais Outros são Ai mas é isso aí Eu tenho há milênios Aqueles De lápis de couro Gente agora papo sério Esse tipo de tinta Assim Bizarra É muito artista né É muito pintora Nossa Ai Ai Gente não se esqueça De se inscrever no canal Tá Vou terminar esse vídeo Com essa caneta maravilhosa Aqui do meu lado Se vocês quiserem Coloquem aí nos comentários Se vocês querem que eu faça O vídeo do meu primeiro dia de aula Que eu posso fazer pra vocês Bem legal Na minha rotina Deu a cor Isso aqui é bem legal Mostrar Eu falei pra vocês Não era coisas Grande coisa assim É só coisas que eu realmente gosto Que são muito fofinhas Que eu compro na liberdade Tipo esses cadernos aqui São os meus Shodós Sabe Lindo Essas mochilas Que eu amo tanto Então assim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um bom ano letivo Pra todos vocês Beijo Tchau Não se esqueça De se inscrever no canal E curtir esse vídeo Tchau 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 Tchau